Joseph Murphy, Como Atrair Dinheiro, parte 1 Ser rico é um direito seu. Você está destinado a ter uma vida abundante, alegre, radiante e livre. Para isso, deve possuir todo o dinheiro necessário e uma vida plena, feliz e próspera. Então o dinheiro, ele é uma parte necessária na vida e que nós sim temos que dar atenção. Mas o amor ao dinheiro que é o problema. A pobreza não é uma virtude. A pobreza é uma doença da mente e deveria ser erradicada da face da terra. Você está aqui para crescer, expandir-se, desdobrar-se espiritual, mental e materialmente. Você tem o direito inalienável de se desenvolver e se expressar em todos os sentidos. Deve rodear-se de luxo e beleza. Por que ficar satisfeito apenas com o que precisa para sobreviver, quando pode desfrutar de riqueza permanente? Então muitas vezes nossas crenças limitantes acabam nos afastando de ter mais dinheiro, de ter mais prosperidade em todas as áreas da vida. Então nesse livro, você aprenderá a estabelecer uma amizade com o dinheiro e assim o terá sempre de sobra. O desejo de ser rico é o desejo de uma vida melhor, mais completa e feliz. É uma imposição cósmica e é algo bom, muito bom. Comece a ver no dinheiro seu verdadeiro significado. Um símbolo de troca. Ele representa a sua libertação da necessidade. Representa beleza, luxo, abundância e refinamento. Então você tem que entender o que o dinheiro significa para você. Muitas pessoas veem o dinheiro como algo ruim, algo sujo, e outros veem o dinheiro como uma benção. Ao longo deste capítulo, você provavelmente dirá, preciso de mais dinheiro ou mereço um salário melhor. Acredito que a maioria das pessoas não é remunerada como merece. Uma das razões pelas quais muitos não possuem mais dinheiro é que de alguma maneira, silenciosa ou abertamente, eles o condenam. Então, referem-se ao dinheiro como lucro sujo, ou acreditam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outra razão para não prosperarem é a de um sentimento oculto e subconsciente de que há virtude na pobreza. Essa imagem pode estar relacionada à educação recebida na primeira infância, às crenças supersticiosas ou à equivocada interpretação das escrituras. Então, a forma como nós fomos ensinados quando crianças, nos trouxeram a vida que nós temos hoje. E hoje nós podemos mudar essas crenças. Que nem, quando você era criança, você e os seus pais diziam, dá a mão aqui para a gente antes de você atravessar a rua. Só que hoje, você já é grande, você não precisa mais dar a mão para outra pessoa para você atravessar a rua. Então, quando as outras crenças mudaram na sua mente, você nem percebeu? Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença como qualquer outra perturbação mental. Quando você fica doente, fisicamente doente, logo imagina que há algo errado e vai procurar ajuda, ou toma alguma providência para melhorar. Do mesmo modo, se o dinheiro não estiver circulando de maneira constante em sua vida, é sinal de que algo anda radicalmente errado com você. Então, eu enxergo que a vida, ela tem que ser abundante em todas as áreas. Na área espiritual, na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, em todas as áreas tem que ser abundante. E se não está sendo abundante, é porque nós temos que fazer mudanças. O dinheiro é apenas um símbolo, e ao longo do tempo, tomou várias formas, como meio de troca, sal, contas e objetos de todo tipo. No início dos tempos, a riqueza do homem era determinada pelo número de ovelhas ou bois que possuía. Hoje em dia, é muito mais conveniente preencher um cheque do que carregar uma porção de carneiros para pagar as contas. Hoje em dia também, nem cheque mais. Hoje em dia, tudo é feito pelo celular. Pelo celular, você paga as contas e faz tudo. Deus não quer que você viva numa cabana, nem que passe fome. Ele quer que seja feliz, próspero e bem-sucedido. Deus é bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, seja criando uma estrela ou uma galáxia. E o Deus que fez tudo tão perfeito, você acha que Ele não quer você para ter o melhor dessa terra, para ter abundância? Eu acredito que sim. Você pode desejar dar a volta ao mundo, estudar arte em países estrangeiros, frequentar a universidade ou mandar os filhos a uma escola conceituada. Certamente, deseja criar seus filhos em um ambiente agradável, onde possam aprender a apreciar a beleza, a ordem e a harmonia. Você nasceu para ter sucesso, triunfar, vencer todas as dificuldades e desenvolver plenamente todas as suas aptidões. Se falta dinheiro em sua vida, faça algo para mudar essa situação. Então, uma das coisas que você já está fazendo, que é aprender. Quando você não tem a informação para mudar, você tem que aprender essa informação. É lógico, de fontes que você se sinta confortável de receber essa informação, não é lógico? Então, descarte imediatamente todas as superstições referentes ao dinheiro. Nunca considere um mal ou algo sujo. Se fizer isso, o dinheiro criará asas e voará para longe de você. Lembre-se de que você perde aquilo que condena. Então, você está condenando o dinheiro, você está condenando as pessoas que têm dinheiro, as pessoas ricas. Então, o dinheiro foge de você, porque você está criticando. Imagine, por exemplo, que você encontre ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no quintal. Você vai considerar isso ruim? Deus determinou que todas as coisas fossem boas. O mal nasce da compreensão obscura do homem, de sua mente não iluminada, de sua falsa interpretação da vida e da má utilização da força divina. Urânio, chumbo ou qualquer outro metal poderia ter sido escolhido para servir como moeda de troca. Usamos papel moeda, cheques, etc. Certamente, nenhum deles é um mal. Hoje em dia, físicos e cientistas reconhecem que a diferença entre dois metais está relacionada ao número e à velocidade do movimento dos elétrons em torno de seu núcleo central, por meio de bombardeio de átomos no poderoso ciclotron. Um metal pode ser transformado em outro. Sob determinadas circunstâncias, ouro transforma-se em mercúrio. Não tardará o dia em que ouro, prata e outros metais serão fabricados sinteticamente nos laboratórios químicos. Não vejo nada de reprovável nos elétrons, prótons ou isótopos. Eu vejo isso da seguinte forma, é como uma televisão. Uma televisão, você pode sintonizar um canal que fale de bênçãos, que fale de coisas boas, ou você pode pôr num canal onde fale coisas ruins. Necessariamente, a televisão não é boa nem má, e sim, é como você usa aquilo. Então, o dinheiro, ele não é bom nem mal, ele é só algo que nós usamos para nos expressar. E ele amplifica aquilo que a pessoa já é. Então, se um homem der 50 dólares para um outro matar alguém, ele estará fazendo um mau uso do dinheiro, utilizando-o para fins destrutivos. Do mesmo modo, a eletricidade pode ser utilizada para eletrocutar alguém ou para iluminar um lar. A água que mata, a sede de uma criança, pode ser usada para afogá-la. O fogo pode ser usado para aquecer ou para matar. Se pegar um pouco de terra do jardim e colocá-la na sua xícara de café, isso seria terrível. Embora a terra não seja má, nem o café. Porém, a terra estará sendo mal utilizada. Seu lugar é no jardim. Da mesma forma, espetar uma agulha no dedo não é culpa da agulha. Esse objeto deve ser espetado na almofada de alfinetes e não em seu dedo. Sabemos que as forças e os elementos da natureza não têm qualquer maldade intrínseca. Tudo depende do uso que fazemos deles. Certa vez, ouvi de um homem, estou falido. Não gosto de dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. Está vendo? Isso aqui é uma crença limitante. É uma crença que você passa a se distanciar cada vez mais do dinheiro, da prosperidade. Pense em quantas pessoas você pode ajudar com mais dinheiro. Quantas pessoas você pode alimentar com mais dinheiro. O amor ao dinheiro, em detrimento de todas as outras coisas, causa desequilíbrio. Você está neste mundo para usar seus dons e sua autoridade com sabedoria. Alguns almejam poder. Outros, dinheiro. Se você se decide pelo dinheiro e diz, é tudo o que quero, toda a minha atenção ficará focada no acúmulo de riquezas. Nada mais importa. É provável que você conquiste uma fortuna, mas estará esquecendo que está neste mundo para levar uma vida equilibrada. Nem só de pão viverá o homem. Então, você tem que equilibrar todas as áreas da sua vida, possivelmente. E o amor ao dinheiro, realmente, esse é o problema. Então, só que por que o ser humano tem o amor ao dinheiro? Quando você sabe como fazer para ganhar dinheiro, você acaba desapegando do dinheiro. Agora, as pessoas que não sabem como fazer para ganhar mais dinheiro, elas acabam tendo esse apego maior ao dinheiro por não ter. As pessoas ricas, acredito eu, elas têm menos tendência, assim, de ser apegada ao dinheiro. Ainda mais aquelas que fazem tudo honestamente e que, se caso der alguma coisa e eles quebrarem, eles sabem o que fazer para conseguir ficar rico de novo. Então, se você faz parte de algum culto ou grupo religioso e se torna fanático, afastando-se dos amigos, da sociedade e das atividades sociais, você se tornará desequilibrado, inibido e frustrado. A natureza exige equilíbrio. Aquele que dedica todo o seu tempo a coisas externas e bens materiais sentirá falta de paz, harmonia, amor, alegria e saúde. Descobrirá que não pode comprar nada que seja real. Você pode acumular fortuna ou possuir milhões, e isso não é ruim ou condenável. Mas o amor ao dinheiro, acima de tudo, causa frustração, desapontamento e desilusão. E aí está a raiz de todo o mal. Ao tornar o dinheiro o seu único objetivo, estará fazendo a escolha errada. Você pode até pensar que isso era tudo o que desejava, mas no fim de todos os seus esforços, vai descobrir que não era só o dinheiro que queria. O que realmente ambicionava era uma posição digna, paz de espírito e abundância. Você poderia possuir os milhões que quisesse, e ainda assim, ter paz de espírito, harmonia, saúde e a presença de Deus. Eu acredito que o ser humano, ele busca a felicidade. Então, se você falar, por que você quer mais dinheiro? Eu quero mais dinheiro para comprar mais coisas? Para quê? Para ter mais conforto? Para quê? Para ser mais feliz. Então, a busca dessas coisas é tudo para a felicidade. Então, por que você já não escolhe ser feliz hoje? E logo, acredito eu que a abundância virá para você como consequência. Todos desejam ter dinheiro, e não apenas o suficiente para sobreviver. Aquele que deseja abundância e riqueza de sobra, deveria obtê-la. Os sonhos, ambições e desejos de melhor alimentação, vestuário, moradia e melhores meios de transporte, expressão, procriação e abundância são inspirações divinas, e isso é algo bom. No entanto, podemos direcionar erroneamente esses impulsos, trazendo consequências negativas para nossas vidas. O ser humano não tem uma natureza perversa, não há nele uma essência de maldade. O que existe é Deus, a sabedoria universal, a vida, que procura expressar-se por intermédio do homem. Por exemplo, um jovem deseja cursar a universidade, mas não tem dinheiro suficiente. Ele vê os outros rapazes da vizinhança indo para a faculdade, e o seu desejo aumenta. Ele diz para si mesmo, também quero estudar, e para poder frequentar a universidade, comete um roubo. Seu desejo de estudar era fundamentalmente bom, mas ele o direcionou erroneamente ao violar as leis da sociedade. Da harmonia cósmica e a regra de ouro, e isso lhe trará problemas. Se esse jovem conhecesse as leis da mente e sua própria capacidade para usufruir da força espiritual, a fim de ir para a universidade, estaria em liberdade em vez de estar na cadeia. Quem o levou à prisão? Ele mesmo se colocou lá. O policial que trancou a porta da cela foi apenas um instrumento das leis humanas que ele violou. Foi ele que primeiro se trancou em sua mente a roubar e lesar os outros. O medo e a culpa são a prisão da mente, antecedendo a prisão com muros de tijolos e pedras. O dinheiro é um símbolo da opulência, da beleza, do refinamento e da abundância de Deus, e deve ser usado com sabedoria, de modo judicioso e construtivo, a fim de beneficiar a humanidade de diversas maneiras. É meramente um símbolo da saúde econômica de uma nação. Quando o sangue circula livremente pelo corpo, você está saudável. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está financeiramente sadio. Quando alguém começa a acumular dinheiro e guardá-lo em cofres e a viver com medo de perdê-lo, implanta-se a doença financeira. A crise econômica de 1929 foi um ataque de pânico psicológico, causado pelo medo que se apossou da mente de toda a população. Foi uma espécie de transe hipnótico negativo. Vivemos num mundo subjetivo e objetivo. Não podemos negligenciar o alimento espiritual, como paz, espírito, amor, beleza, harmonia, alegria e riso. O conhecimento da força espiritual é o caminho real da riqueza de todos os tipos, sejam os seus desejos espirituais, mentais ou materiais. Então, você quer a continuação desse vídeo? Então, deixa aqui nos comentários e deixa o like. Esse vídeo chegando para mais pessoas, eu vou estar fazendo aqui a parte 2, beleza? Então é isso. Eu vou estar deixando mais aqui o outro vídeo que você está assistindo. Então é isso. Que Deus te abençoe e até mais.